Olá, lindezas! Eu sou Márcia Cabreira. Venho compartilhar com vocês o meu novo projeto, que é sobre vídeo-aulas. Espero que vocês curtam, que vocês gostem. Vai ter muitas dicas de maquiagem, vai ter muitas técnicas. Espero vocês lá e um grande beijo a todos! Olá, lindezas! Eu sou Márcia Cabreira. Não deu legal. Olá, lindezas! Eu sou Márcia Cabreira. Venho compartilhar com vocês o meu novo projeto, que é sobre vídeo-aulas. Espero que vocês curtam, que vocês gostem. Vai ter muitas dicas, muitas novidades e muitas técnicas. Aguardo vocês lá! Beijo!